Esse projeto de lei exige que o presidente dos Estados Unidos imponha sanções de propriedade e bloqueio de vistas a certas pessoas, indivíduos e entidades que engajem diretamente em repressão transnacional. Esse projeto de lei, eu estou fazendo aqui a tradução como estou lendo, também requer ao Departamento de Estado que desenvolva uma estratégia para promover iniciativas que aumentem o conhecimento da repressão transnacional etc. Bom pessoal, é isso aí para quem quer ver a continuação do vídeo de ontem, a explicação de tudo que pode acontecer com o Brasil, com os ministros do Brasil, com o presidente das casas que estão deixando isso correr solto, Pacheco, Lira. É muita gente envolvida, gente, né? Eles estão fingindo que não estão vendo nada e as coisas estão acontecendo debaixo do nariz deles, né? Então, o governo americano pode perguntar, peraí, mas vocês não tem o poder de empichar esse cara? Por que vocês não estão fazendo nada? Então, vocês também vão sofrer algum tipo de sanção. Se tiver alguma coisa por aqui, a gente vai barrar, vai ser impedido, eu acho, de ir para lá, né? Vamos entender aí, né? Não estou afirmando nada aqui, mas pelo menos é o que eu entendi. Entendam, 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 essa lei também redireciona a comunidade da inteligência internacional para priorizar a identificação daqueles que estão fazendo, né? Perpetrando a repressão transnacional contra comunidades dentro dos Estados Unidos. Entendam, isso não é uma coisa, assim, possível. Isso sequer depende da eleição do Donald Trump. Isso sequer precisa de apresentação de uma outra lei. Está aqui. Está aqui. Só para vocês entenderem, essa lei tem quatro co-sponsors, quatro pessoas que estão apoiando. Vocês querem ver o que é mais engraçado? Olhem quantos democratas apoiam. Inclusive o Jim McGovern, que bloqueou a nossa audiência, a primeira audiência que a gente tem na comissão com lantos. Tom Lantos. Mas olha aqui, um democrata, outro democrata, outro democrata, outro democrata. Quantos co-sponsors são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete democratas, oito democratas, nove democratas. O que mais? Nove democratas. Dos dezoito. Metade dos apoiadores são democratas. E olha a outra pessoa que está aqui, para vocês não tomarem um susto. Olha aqui, ó. Maria Elvira Salazar. Entendam. E democratas importantes como Adam Schiff, que é um verme, não vale nada, mas está aqui também. Há apoio bipartidário. E eu vou dizer para vocês, não é só na Câmara. É também, existe um projeto de lei idêntico no Senado. E eu posso botar aqui para vocês. Olha aqui, aquele foi da Câmara, né? O HR, House of Representatives. É a Casa dos Representantes. E esse é do Senado. Ou seja, o projeto já está no Senado. Só que vocês querem saber o que é interessante? Que o senador que apoia esse projeto no Senado é democrata. É democrata. E se você for ver os co-apoiadores, tem co-apoiador democrata e tem co-apoiador republicano. Então, aqui, a gente está falando de um negócio que tem absolutamente, absolutamente apoio bipartidário. Entendam. Se o Alexandre for enquadrado na lei de repressão transnacional, não há necessidade de nenhuma outra lei. Além disso, tem a questão do Foreign Corruption Protection Act. Mas eu não terminei. A gente estava aqui lendo a carta. Né? A gente estava aqui lendo a carta. A carta continua. Solicito, respeitosamente, que o senhor forneça uma resposta dentro de dez dias úteis. Isso não deixa de ser maravilhoso. Porque o Xandão é o rei do dar prazos. 72 horas, uma semana, 15 dias, para que alguém preste esclarecimentos. Alexandre de Moraes dá 72 horas para que Bolsonaro explique ter andado de jet ski no mar perto da baleia. Aqui, é o Alexandre de Moraes que está sendo intimado a explicar em dez dias. E se não explicar? Vamos chegar aí. Está escrito na carta. Pois estou atualmente trabalhando em legislação relacionada a este assunto com outros membros da Câmara. Está escrito. Então, assim, as pessoas que lhe fazem uma pergunta, Paulo, e se ele ignorar? Eu estou trabalhando em legislação relacionada a este assunto com outros membros da Câmara. Como o senhor deve saber, tive o prazer e o privilégio de viajar para o seu país. O Chris Smith já teve no Brasil, tem uma história heroica no Brasil, repatriando o menino. De conhecer e trabalhar em questões de direitos humanos e Estados-direitos com muitos brasileiros e brasileiros americanos. Permaneço profundamente comprometido em fortalecer a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Atenciosamente, Christopher H. Smith, membro do Congresso. E aí entra a cereja do bolo. Porque essa parte é tão interessante e importante. Como? Quanto? O Chris Smith copiou o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. E a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, a nova presidente do TSE. Por que essas pessoas foram copiadas? Bom, agora que nós lemos a carta, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de noção de como funciona a diplomacia, entenda. Esta carta é uma ameaça explícita ao Brasil, às autoridades brasileiras. É por isso que estas pessoas estão copiadas. Essas pessoas estão copiadas porque elas estão identificadas, e eu posso afirmar a vocês, como copartícipes da violação de direitos humanos no Brasil. E não são os únicos. A gente está preparando uma relação extensa que inclui, até esse momento, o nome de todos os delegados da Polícia Federal envolvidos com as decisões do Alexandre, cumprindo as ações do Alexandre, envolvidos nos processos do Alexandre. Nós estamos levantando todos os senadores, deputados, que estão envolvidos e trabalhando em favor desse tipo de coisa. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal e os presidentes dos outros poderes, eles são absolutamente os primeiros da lista, além de, claro, o chefe do Poder Executivo. Todos são vistos como violadores de liberdade de expressão. Então, é claro que eles podem não responder a essas indagações. Eu diria que é extremamente provável. Mas a pergunta que eu acho que todos os deputados do Brasil deveriam estar fazendo na terça-feira, quando eles retornarem ao Congresso, a pergunta que todos eles deveriam estar fazendo na orelha do Rodrigo Pacheco e na orelha do Arthur Lira é Presidente, o senhor está vendo que o senhor está copiado na carta? Até onde? O senhor está vendo que a direita ganhou nas eleições do Parlamento Europeu? O senhor está vendo que o Trump é favoritíssimo, tem 72% de chance, segundo The Economist, de se tornar o presidente dos Estados Unidos? O senhor está vendo que existe uma lei de repressão transnacional com apoio bipartidário que vai ser aprovada no Congresso dos Estados Unidos e vai obrigar o Executivo a emitir sanção contra quem estiver em atos de repressão transnacional? O senhor está vendo que está constatado que o Alexandre violou a jurisdição dele, está querendo se meter em gente que mora nos Estados Unidos? O senhor está vendo que o Brasil está virando um consenso internacional de que o Brasil é uma ditadura? O senhor está vendo que o Brasil está virando um consenso internacional e nós precisamos agir. O que essa carta faz, ela dá uma última oportunidade para que as instituições brasileiras ajam. E nós estamos vendo. Ora, tempos atrás, a Folha de São Paulo não teria publicado, a Mônica Bergman, o Estadão, o Globo. Tempos atrás, eles não teriam publicado o que está acontecendo. Mas na semana passada, o Estadão foi vítima de censura. Agora, entendam, meus amigos, meus quase 20 e... mais de 27 mil pessoas nos acompanhando numa sexta-noite, eu peço a vocês que cliquem no botão do like, cliquem no botão da repostagem lá na rede do Elon Musk, para que isso chegue ao máximo tipo de pessoas. Então, nós temos dois cenários. Três cenários, eu vou dizer aqui três cenários. Cenário número um, altamente improvável, que o Alexandre responda. E aí, se ele responder, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, não, eu não bloqueei nenhum jornalista. Não, eu não fechei nenhum veículo de imprensa, não tem nenhum jornalista com passaporte cancelado ou contas bancárias bloqueadas, como é o meu caso. Não, nenhum parlamentar foi investigado por conta das suas opiniões. Não, nenhum... Todos os indivíduos foram... Mandei carta rogatória para o Paulo Figueiredo, mandei carta rogatória para todo mundo. Os advogados tiveram acesso aos autos, todo o devido processo legal foi respeitado. Não, não colocamos o nome de ninguém na lista da Interpol. Não, o FBI não entrou em contato com ninguém. Não, nós não pedimos dados e informações de pessoas fora da nossa jurisdição. Não, há provas de tudo isso. Há provas. E, se o Alexandre ousar responder de forma diferente, eu gostaria muito de ver o que ele vai dizer. Eu gostaria muito de ver o que ele vai dizer. Eu estou muito curioso. A segunda possibilidade é que o Alexandre não responda, mas algum dos copiados na carta envia algum tipo de resposta. É perfeitamente factível, e eu acho que seria de bom tom, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, respondesse. Mesmo que fosse uma resposta, ou o Rodrigo Pacheco, mesmo que fosse uma resposta no tom dele, dizendo, olha, nós estamos vigilantes, o Brasil é uma democracia pujante, nós estamos enfrentando dificuldades, mas estamos encontrando uma forma de melhorar, queremos cooperar sempre com os Estados Unidos, etc. Seria uma segunda hipótese. E uma terceira hipótese, que eu considero a mais provável, é que o Alexandre não responda. E o que vai acontecer se o Alexandre e ninguém responder? Ora, eu falo para vocês, há um plano com princípio, meio e fim. E ninguém é responsável por isso. Não é Eduardo Bolsonaro, não é senador, fulano de tal. Essa conta, vocês podem jogar no meu colo. Eu assumo, e eu vou dizer por que eu estou falando isso, eu assumo essa responsabilidade integralmente. porque, apesar dos deputados brasileiros e senadores brasileiros da oposição estarem muito ativos em denunciar a ditadura, quem faz os caminhos para que vão culminar na sanção contra as autoridades brasileiras sou eu, eles são contra. E é importante deixar esse registro aqui nesse momento. E por que é importante deixar esse registro aqui nesse momento? Por conta disso aqui. Isso é uma outra bomba que estourou hoje. E uma informação que eu acho que ainda não foi divulgada, a não ser que o deputado Gustavo Gaia e o deputado Eduardo Bolsonaro tenham divulgado esse assunto. Eu acho que não divulgaram ainda. Mas está aqui. Ministério Público Federal, Procuradoria Geral da República. Excelentíssimo senhor ministro relator, que é o senhor Alexandre de Moraes. Luciene Cavalcante, Carlos Dianazzi e Celso Luiz Dianazzi apresentaram pedido para que Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia e outros parlamentares brasileiros sejam investigados neste inquérito por difundirem no exterior a narrativa de que existe uma ditadura de esquerda no país. Dito pela Procuradoria. Segundo relatam os requerentes, a Carta Capital Jesus divulgou que Eduardo Bolsonaro e outros congressistas foram a Washington, Estados Unidos, com o objetivo de convencer políticos republicanos de que o Brasil não é mais uma democracia. apresentando fatos, dizendo o que está acontecendo. A matéria disponível está em Carta Capital, não sei o que, bababá. Com base na reportagem acima, a petição diz que os parlamentares almejam a aprovação de uma lei norte-americana que penalize autoridades brasileiras e imponha sanções ao Brasil, com finalidade de enfraquecer a biasta de ditadura da esquerda. É por isso que eu estou dizendo. Absolutamente falso. Inclusive, hoje os deputados falam poxa, nós não queremos sanções para o Brasil. Falaram isso para o Chris Smith. Mas não há oportunidade. Não há alternativa. Nós teremos que ter sanções contra o Brasil. Não contra o Brasil, contra o governo brasileiro e contra as autoridades brasileiras, acima de tudo. Isso é o mais importante. Não o Brasil. Relata que há um documento com a insígnia do Congresso Nacional, assinado por 40 deputados e senadores, verdade, acusando o Tribunal Superior Eleitoral de processar e culpar oponentes Jair Bolsonaro sem provas. O documento tem mais provas do que todos os processos do Alexandre de Moraes. Menciona o documento inticulado The Truth About a Democracy in Brasil, direcionado a parlamentares europeus, e ressalta que Eduardo Bolsonaro fez 125 reuniões com membros da extrema direita do continente americano no ano de 2023. Cita, por fim, a ida de uma comitiva de parlamentares à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para apresentar a petição elaborada pelo coronel Ulisses e assinada por 76 congressistas atribuindo a Alexandre de Moraes a prática de atos tirânicos. Vocês entendem um pouco do que foi construído ao longo do tempo? E esses caras aqui, deputado Gustavo Gair, Nicolas, senador Girão, senador Magno Malta, senador Jorge Seife, Júlia Zanatta, delegado Ramagem, falei do Nicolas aqui, quem mais? André Fernandes, pô, eu vou cometer aqui injustiça de esquecer, capitão Alberto, eu vou esquecer, vou cometer injustiça aqui de esquecer vários deles, senador Portinho, que veio também, claro, Marcel Van Hatten, até o próprio ex-deputado, deveria ser deputado, mas ex-deputado Deltan Dallagnol, quem mais? Estou esquecendo, gente, aqui a própria Carla Zambelli, quantas pessoas que não tiveram aqui nos Estados Unidos com o objetivo de denunciar a ditadura do Brasil. Nossa querida, saudosa, deputada Amália Barros, deputada Bia Kicis, como é que eu posso não citar o nome da Bia Kicis, deputado Paulo Bilinski, que foi sempre um parceiro presente. Eu gostaria até que tivéssemos mais senadores, mas são pessoas que, muitas vezes, com recursos próprios, vieram aos Estados Unidos para denunciar a ditadura. agora, nenhum deles, nenhum deles concorda e apoia sanções contra o governo brasileiro. Eles se recusam a fazer isso. Se recusam. Então vocês podem, ó, Ministério Público, sei lá, quem são esses caras, eu tenho que pesquisar depois quem são esses Luciene Cavalcanti, depois eu pesquiso, de repente, para o Paulo Figueiredo, show de terça-feira. Essa é toda a minha. Pode botar aqui no meu colo. O único que está fazendo pedido para o Congresso dos Estados Unidos sancionar o Brasil sou eu. E eu vou dizer para vocês, o meu plano tem princípio, meio e fim, e tudo o que eu disse que eu ia fazer até agora, eu fiz. Vocês não estão acostumados a lidar com pessoas que sabem executar. A minha vida inteira, eu fui, eu acredito no conceito de excelência. E não é excelência a vocês, a vossa excelência, não. É excelência. Significa que tudo que eu faço, eu faço bem para cacete. Isso não é nenhuma arrogância. Eu faço com enorme esforço. Eu não faço porque eu sou brilhante, não. Eu faço com enorme esforço. E faço sob a bênção e para a glória de Deus. E tudo com o maior capricho. E eu executo tudo que eu planejo. E é por isso que tudo que eu disse que ia acontecer agora, aconteceu. Até agora aconteceu. Vem... Ai, Guga, Guga não... O pangaré do jornalismo. O pangaré do jornalismo. O coitado... Eu sou líder de audiência, tem poucas mil pessoas me assistindo agora. O coitado está no ostracismo. O pangaré do jornalismo estudou nas melhores universidades dos Estados Unidos. O pangaré do jornalismo é um dos jornalistas mais bem pagos do mundo. O pangaré do jornalismo trabalha no quarto jornal maior dos Estados Unidos. O pangaré do jornalismo é chamado dentro do Congresso, é chamado pelos apresentadores de direita do país inteiro, do mundo inteiro. E o bonzão é aquele que, sei lá, está no Congresso tomando lapada do Paulo Bilinski, do Nicolas. Pelo amor de Deus. E agora, você acreditar, Energúmero, que eu não sei o que eu estou fazendo? Vocês estão acostumados, e o bolsonarismo tem um pouco desse negócio, com muita gente fanfarrona, gogó, que diz que vai fazer e que vai acontecer e não faz nada. Eu só faço o que eu sei que eu posso fazer. E eu digo a vocês, e eu estou dizendo porque eu já vi três rascunhos, eu estou no quarto rascunho que eu já vi até agora, da legislação específica para o Brasil. E para a jornalista do Jorge Soros, da Agência Pública, deixa eu avisar para vocês, é, ela tem muita semelhança com aquela que eu mostrei da Nicarágua, que foi utilizada como... Bom pessoal, é isso aí meu povo, infelizmente, ou felizmente, né, é o Brasil que nós estamos tendo. Cara, vamos ver se eu acho uma coisa aqui para mostrar para vocês, para a gente dar uma risada, né? Quem não pode comer picanha pode comer uma verdura saudável plantada pela agricultura familiar, né? Ele não gosta do agro, então ele tem que falar, olha, você que ganha aí um salário, dois salários, não pode comer uma picanha, eu acho que até um salário, dois salários ainda é pouco, né? Três salários, tinha que ser mais de três salários para cima aí para conseguir comer uma picanha ou um pai de família, né? Se for solteiro, eu acho que com os três salários a pessoa consegue de vez em quando comer uma picanha. mas é esse aí, é o cara, né? Esse é o cara, ó, eu já estou comendo picanha, tomando uma cervejinha, mas você que ainda não está conseguindo, que não pode comer uma picanha, você pode comer uma verdura plantada pela agricultura familiar. É, o babudinho é terrível, né? terrível e dizem que ele quer colocar a presidenta, né? Rousseff no banco, lá na presidência aqui do banco, que ele vai tirar, no final do ano ele já vai tirar o que está lá, não gosta, não está curtindo nada do que está acontecendo. E se ela entrar, a gente pode esperar aí um dolinho a seis reais, né? Um dolinho a seis reais, porque ninguém vai querer mexer com o Brasil tendo uma mulher dessa num banco desse. Imagina, ela é muito inteligente, né? Vocês sabem que ela é muito inteligente, vocês são testemunhas da inteligência dela. Imagina aí, os investidores vão olhar para aquilo ali e falar o quê? Deixa eu dar no pé daqui. E aí o real, e o dólar, e tem o fator o Donald Trump também, né? Chegando lá nos stakes. Só o fator dele chegar, a moeda do dólar já dá uma fortalecida gigantesca, porque o cara é forte, não é frouxo igual o que está lá. Porque os caras querem colocar pessoas frouxas em países fortes, e os Estados Unidos é a maior economia aí, colocando um cara frouxo, que lá está meio... Ele já está até meio gaga, né? Ele não pode, eu acho que ele não vai poder competir com o Trump. Ele está meio assim, as coisas acontecendo, ele... Como que pode um cara desse ficar no comando de um país, sendo que ele já está meio para lá, está mais para lá do que para cá, não está entendendo o que está acontecendo, às vezes ele vai assinar um papel, não sabe o que está assinando, vai dar uma ordem, não sabe por que está danando, num país como os stakes, eu acho que a população lá já deve ter enxergado isso daí, né? E visto que rapaz realmente não dá mais para esse cara, e a eminência volta, né? A eminência volta do Trump, pode acabar culminando com tudo que o Paulo Figueiredo acabou de falar, né? Ele não deve curtir o poderoso chefão aqui, porque mais ou menos aconteceu com ele lá, mais ou menos o mesmo que aconteceu aqui, então o cara tendo poder e vendo a injustiça que foi feita aqui, com ele também lá, ele vai rapaz, e aí sancionando o Brasil, o bicho pega, o bicho pega, porque os deputados e senadores vão ter que agir, eles vão ter que agir e aí pedir, conversar com o pessoal lá para retirarem, né? Porque senão o Brasil, ah, mas o Brasil vai poder negociar com outros, cara, pode negociar com outros, mas sofreu de sanção lá, de lá, a moeda aqui vai perder uma força gigantesca, todo mundo vai olhar para o Brasil com olhos de Veneza, de Carágua, entende? vai olhar com outros olhos para cá, porque é um país onde a dita reina, né? Se a ditadura reina num país, ninguém quer investir num país onde é ditadura, gente, o povo vai querer fugir para a democracia, a moeda automaticamente vira uma porcaria e o povo é que vai sofrer as consequências, né? O povo que fez o famoso L não está entendendo o que está acontecendo, muita gente ainda não está entendendo o que está acontecendo, estava vendo um vídeo de um cara aqui, deixa eu ver até se dá para mostrar aqui para vocês, entrevistando um... O que o senhor está achando do governo do Lula até agora? Olha, eu acho que está mil vezes melhor do que o Bolsonaro, por quê? O Bolsonaro é ditador, se ele ganha eleições nós estávamos igual a Venezuela, nós estávamos assim como Maduro, como... O senhor sabe que o Lula é amigo do Maduro, pode ser, mas amigo, eu também tenho um amigo assim que são de esquerda e direita, por que ele não pode ter? Amigo de esquerda e direita, amigo ditador é complicado, o senhor não acha? Vocês são tudo da direita, são tudo Bolsonaro, cara. Olha o nível, isso aqui é só o começo, isso é só o começo do nível da mente dessas pessoas, cara, e olhando aqui para o cara, parece que é um cara ali de uma classe, né, mais legalzinha, só que mentalmente essa pessoa está fora de si, então quer dizer que se eu andar com o porco, eu não como lavagem, pô, está de sacanagem, né, o porco, o porco vive na menalama ali, velho, na bagaceira ali, né, o ambiente em que um porco vive é um ambiente, né, para um ser humano um ambiente meio, né, sinistro, se eu ando com ele, estou ali no meio do chiqueiro com ele, o que eu como? Esse cara vai me levar hambúrguer lá para comer, picanha, não, não vai, é lavagem, quem anda com o porco come lavagem, agora o cara vem falar que o outro pode ter um amigo ditador, não dá, gente, ah, eu tenho um amigo bandido, eu não sou, não, gente, amigo é a pessoa que a gente anda junto, a gente caminha, a gente admira, né, você admira o seu amigo, se você tem um amigo que é bandido e você admira ele, eu vou honesto, você não é, né, me desculpe, me desculpe, mas essa daí é difícil de engolir.